Música Estão todos cumprimentados e convidados para mais uma aula de matemática dirigida a estudantes da 7ª classe e que irá tratar dos seguintes conteúdos Números fracionários e decimais Adição e subtração de números fracionários e decimais Propriedades da adição Adição e subtração de números fracionários e decimais Para adicionar ou subtrair frações de denominadores iguais adicionam-se ou subtraem-se os numeradores e mantêm-se os denominadores Temos como exemplo duas frações com numeradores diferentes e denominadores iguais Segundo a regra, adicionam-se os numeradores e mantêm-se o denominador Passamos, portanto, para 6 sétimos Aqui temos uma diferença entre duas frações com numeradores diferentes e denominadores iguais Mantêm-se o denominador A diferença entre 9 e 4 e 5 Então este é que é o resultado Exemplo da linha C 5 oitavos mais 2, 1 oitavo Para adicionar, apesar de ter o mesmo denominador Tenho que transformar esta fração mista Na respectiva fração imprópria Nessas condições temos o mesmo denominador Denominadores diferentes Somando os numeradores passamos para a fração 11 quartos Que é imprópria, pode ser reescrita como 2, 3 quartos O resultado deve estar na forma de uma fração irredutível Ou na forma de fração mista Portanto, fração mista sempre que possível Quando a fração é imprópria Quando for fração própria Fica na forma irredutível Para adicionar e subtrair frações de denominadores diferentes Reduzem-se as frações dadas ao mesmo denominador Usando o mínimo múltiplo comum De forma abreviada e conhecida MMC Temos como exemplo A adição destas duas frações Tem denominadores diferentes Devemos decompor os denominadores em fatores primos 4 é igual a 2 ao quadrado 6 é igual ao produto de 2 por 3 O menor múltiplo comum entre 4 e 6 É 2 ao quadrado vezes 3 Isto é o produto de fatores primos Comuns e não comuns Com maiores poentes É o que diz a regra Então temos aqui O MMC entre 4 e 6 e 12 Devemos reduzir os denominadores Destas duas frações Para o único que será 12 Para isso, divido-se 12 por 4 Dá 3 12 por 6 Dá 2 Multiplicando os termos Passamos para as respectivas frações equivalentes E aqui Já temos frações com o mesmo denominador E somamos os numeradores 9 mais 10 dá 19 Sobre 12 Uma fração imprópria Pode ser apresentada Na forma mista 1, 7, 12 avos No exemplo a seguir Temos uma diferença Também de frações com denominadores diferentes O procedimento já foi referido O MMC entre os denominadores Que é 6 e 8 Igual a 24 Dividindo 24 por 6 Tenho 4 24 por 8 Tenho 3 Multiplicando ambos os termos 4 vezes 5, 20 4 vezes 6, 24 E idem para aqui 3 vezes 1, 3 3 vezes 8, 24 Já tenho o mesmo denominador A diferença entre 20 e 3 é 17 Já está na forma irredutível Vamos resolver Algumas atividades Neste caso Pede-se para calcular O resultado Desta adição Temos aqui Um número inteiro E uma fração Mista O primeiro passo É Transformar esta fração Mista Na equivalente Fração imprópria Então teremos Os denominadores Não irão alterar O denominador deste 2 é 1 E o denominador Desta fração imprópria Mesmo passando A fração própria O denominador A fração mista Mesmo passando Para a sua equivalente O denominador Continuará a ser 7 O menor múltiplo Como entre 1 e 7 É 7 Transformando-a 7 vezes 3 é 21 21 mais 3 é 24 Então passaremos a ter 2 sobre 1 Mais 24 sobre 7 Vimos que o MMC é 7 7 a dividir Por 1 dá 7 7 a dividir por 7 dá 1 Multiplicando Passamos a ter 7 vezes 2 14 1 vezes 24 24 Com o mesmo denominador A soma de 14 e 24 4 dá 38 sobre 7 O numerador é maior Que o denominador Isto é uma fração imprópria Podemos Passá-la para A fração na forma mista 5 3 sobre 7 Esta já é redutível Na linha B Na linha B Temos uma diferença Também temos o mesmo procedimento Os denominadores São 3 e 2 O menor múltiplo Comum entre 3 e 2 É 6 Vamos Antes de resolver Transformar esta fração mista Na fração imprópria equivalente 3 vezes 4 12 mais 2 14 Então Daqui podemos Traduzir para o mesmo denominador Dividindo o MMC Pelo respectivo denominador Seja dividido por 3 dá 2 E seja dividido por 2 dá 3 Multiplicando ambos os termos Passamos para Estas frações equivalentes 28 sobre 6 E 3 sobre 6 Já tem o mesmo denominador A diferença entre 28 e 3 Vai dar 25 Sobre 6 Uma fração imprópria Que é possível transformá-la Numa fração mista Que é 4, 1, 6 Adição e subtração de números decimais Neste exemplo já não temos frações Temos números decimais Podemos fazer adição segundo o procedimento Estudado Já no ensino primário Apresentar Primeiro termo Por baixo apresentar o segundo Tendo casas decimais É preciso fazer o alinhamento das casas decimais Pois no fim Fazer a soma A soma de 7 e 5 dá 12 Vai 1 1 mais 0 é 1 1 mais 8 dá 9 5 mais 3 dá 8 E aqui Baixamos o 1 Então Desta soma Resulta 18,92 Na linha B Temos uma diferença O procedimento é o mesmo Escreve-se o primeiro termo Escreve-se por baixo o segundo Temos duas casas decimais No primeiro Duas no segundo Não está alinhado E faz essa diferença 5 para 7 Faltam 2 2 para 10 Faltam 8 Vai 1 1 mais 1 é 2 2 para 9 7 E 5 para 6 é 1 Então desta diferença resulta 17,82 Propriedades Da adição A adição de números fracionários E decimais Goza das mesmas propriedades Da adição Dos números naturais E a propriedade a que se refere É esta Propriedade comutativa Vimos antes A mais B É igual a B Mais A Trocando a ordem Das parcelas Que o resultado Não altera Aqui Tratou-se De Frações 3 sobre 11 Mais 5 sobre 11 É igual A 8 sobre 11 Mais É igual a 8 sobre 11 E alterando a ordem Começando por 5 sobre 11 Mais 3 sobre 11 Também deu 8 sobre 11 Para este caso Usando números decimais 3,1 mais 2,5 Resulta em 5,6 Onde o primeiro termo era 3,1 O segundo 2,5 Alterando a ordem O resultado Também Mantém-se Continuando com as propriedades De adição Vamos a segunda propriedade Que é a propriedade associativa Na qual Temos A mais B Entre parênteses Recorde-se que Parênteses indicam Uma prioridade Mais C É igual a A Mais B Mais C Com Números Fracionais Temos aqui Exercício 12 sobre 25 Mais 5 sobre 25 Mais 3 sobre 25 É igual Estamos no membro esquerdo Para o membro direito Cumpriu-se O tratamento Já que Alterou-se apenas A prioridade Aqui Primeiro juntamos Os dois primeiros termos E aqui O segundo e o terceiro Resolvendo Tanto O primeiro procedimento À esquerda O resultado é 20 sobre 25 Com O da direita É 20 sobre 25 Podemos de facto Adicionar Dois ou mais parcelas E o resultado Não altera Fazendo o mesmo Com números decimais No membro esquerdo Começamos por somar O primeiro E a segunda parcela E no membro direito Fomos somar A segunda E a terceira O resultado Não se alterou Então Foi aqui Confirmada A propriedade Associativa A terceira propriedade É a propriedade Do elemento neutro Que nos diz A adição De qualquer número Com zero É igual A esse mesmo número A mais zero É igual a zero Mais A Isto é igual a A Não está aqui explícito Mas Estamos Com isto na cabeça Temos 7 sobre 19 Mais 0 É igual a 7 sobre 19 E 0 mais 7 sobre 19 É também igual a 7 sobre 19 Com números decimais E dê 306,91 mais 0 É igual a 306,91 E 0 mais 306,91 Também é igual a 306,91 Portanto Confira O fato O zero É o elemento neutro Na adição Posto isto Chegamos ao fim Da nossa aula 2 Que tratou Dos seguintes conteúdos Números fracionários E decimais Adição e subtração De números fracionários E decimais Propriedades Da adição E decimais E decimais A E decimais E decimais E decimais E decimais Para o nosso Para o nosso E decimais E decimais E decimais Obrigado.